Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use a inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinho Não sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mais Conte outra vez Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Sua incompreensão Já é demais Nunca Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo E tudo que existe E tudo que existe A sua estupidez Não lhe deixa ver Eu te amo Quantas vezes Eu tentei falar Que no mundo Não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Conte outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Sua incompreensão Sua incompreensão Já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor É bem maior Que o meu amor é bem maior Que tudo Que existe Mas sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Que eu te amo 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 Eu te amo